Em vez de você ficar pensando neles Em vez de você viver chorando por eles Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra eles Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra eles Pra eles, não chore por eles Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra eles Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra eles Pra eles, pra eles, não chore por eles Ao invés da senhora ficar pensando neles Ao invés da senhora ficar chorando por eles Pensa em Pinho Bril Chore por Pinho Bril Mas Pinho Bril nunca fez a senhora chorar Sabe por quê? Porque ele te ama Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade A felicidade Pra mim é você Pim e o bril 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 Pare pra mim, não, não liga pra eles Pra eles, não chore por eles Sim, todo mundo... Pinho Bril, Pinho Bril, Pinho Bril, Pinho Bril Pinho Bril, Pinho Bril, é da Bombril Pinho Bril, Pinho Bril